Pessoal, boa tarde Aonde estamos, pessoal? Tranquilidade Pessoal, nós estamos lá no trevo Acompanhando os trabalhos Aqui No trevo de Guaraparia Olha aí, gente Vamos acompanhar aí, ver como é que andam os trabalhos aqui Vamos ver como é que está aí Dá uma volta danada aqui Aí Aqui vai ter uma rotatória Grande, ó Onde está a terra frouxa aí, solta aí Aqui, ó É que vai ter uma rotatória aqui, ó E ali na frente, ó É o pessoal É a pista que vem do Rio de Janeiro Para entrar em Guaraparia, ó E essa outra, onde está vindo esse carro branco Passou por debaixo desse viaduto aí, ó Ou veio De um bairro que tem aí pra dentro Que chama-se Buenos Aires Guaraparia Onde está vindo, ó Hoje, pessoal, são 24 de junho de dois mil e vinte. Dois mil e vinte. E aí, pessoal, esse pessoal já vem de 101 sentido norte. Está vindo 101 no sentido norte. Norte e vinte. Entra aí, Guarapari. Dando prosseguimento, dando prosseguimento aqui no trevo de Guarapari, que agora é viaduto de Guarapari, né, mais trevo, agora é viaduto de Guarapari, ali no sentido de Guarapari, aqui no sentido de Guarapari, aqui no sentido norte. Pessoal, tá ruim, é necessário usar máscara, mas é muito ruim pra gente andando e conversando. Aqui no sentido norte, depois a gente vai voltar no sentido sul. Aí. Agora é no sentido sul. Grave. Ta boa. It'abaim It VIP. Umtx. Um YJ. Vamos lá, vamos lá Amém. Amém. Desenfie a inauguração vai ser dia 30. Descreva que é dia 30 de junho agora. Não acredito. Não acredito mesmo. Sentido norte. E sentido sul. Sentido da Rio de Janeiro. Ali ó. É lateral que vem do Rio. Sentido Guarapari. Cidade Guarapari. Pela lateral. Ali vai ser uma rotatória. Ali embaixo. Ali ó. Ali ó. Aqui ó. A parte do baú. E aqui vai ter a pista. Mais publicada né. Vem do Rio. Mais sentido. A repressão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.